Nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício Para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Acolhei ó Deus estes dons Que nos mandastes consagrar em vossa honra E para que eles nos tornem agradáveis aos vossos olhos Dai-nos guardar sempre os vossos mandamentos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade ao Pai É justo e necessário nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes Ele é o nosso Salvador, Redentor Verdadeiro Homem concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vossa louvor Estendeu os braços na hora da sua paixão Afim de vencer a morte e manifestar a ressurreição Por ele os anjos celebram vossa grandeza E os santos proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós Associarmos aos seus louvores Cantando a uma só voz A Música Amém. Em nome do Senhor, com todos os santos cantamos para Ti. Em nome do Senhor, com todos os santos cantamos para Ti. Osana, 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 Osana. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. santificai pois estas oferendas deramando sobre elas o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso santificai estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão ele tomou pão deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos dizendo, tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia Jesus tomou cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu aos seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será deramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim eis o mistério da nossa fé e para a remissão dos pecados e o doних-feitos que será deramado por vós e que será deramado por vós e o não e que será deramado por vós desde agora amém celebrando pois a memória da morte e a ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ao pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebei ó Senhor a nossa fé e nós vos suplicamos que participando do corpo e do sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo fazei de nós o só corpo e o só Espírito lembrai-vos o pai da vossa igreja migrante e peregrina pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com nosso Papa Bento com nosso Bispo Dom Paulo e com todos os bispos da nossa igreja e com todos os ministros do vosso povo lembrai-vos o pai da vossa igreja lembrai-vos também Senhor Senhor de todos os teus filhos e filhas nossos irmãos e irmãs que chamasteis deste mundo a vossa presença concedei-lhe que tendo participado da morte do Cristo pelo batismo que eles participem igualmente da sua ressurreição lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos enfim nós vos pedimos tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho concedei-nos o convívio dos eleitos por Cristo com Cristo e em Cristo ó vossa Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 telespectadores obedientes a palavra do Senhor rezemos com confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia no Senhor perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em penetração mas livrai-nos do mal livrai-nos ó Pai de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador ó Senhor reino, poder, a glória, a paz Senhor Jesus Cristo que dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja convosco a amor de Cristo irmãos e irmãs saudai-vos em Cristo Jesus amor, 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 amor de Cristo Amor, 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 amor de Cristo nosso rio Cordeiro de Deus que dirás o pecado do mundo Vem de verdade Vem de verdade Vem de verdade Cordeiro de Deus que dirás o pecado do mundo Vem de verdade Vem de verdade Vem de verdade Cordeiro de Deus que dirás o pecado do mundo Cordeiro de Deus que dirás o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Irmãos e irmãs Felizes somos todos nós que estamos convidados a participar do banquete do Senhor Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada Mas dizem uma palavra em ser e só Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém 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 Que descansem, este chão é terra santa, vira os meus. Venha amor e como o caminho, venha todos, que renovem a esperança do Senhor. O Filho de Deus como Pai e o Espírito Santo, nesta vida eu só sei, de perdão nós temos santos. Lá com Jesus meu poder, Deus que voar se medida, deixa que compre irmãos, este é o sentido da vida. Que descansem, este chão é terra santa, vira os meus. Venha amor e como o caminho, venha todos, que renovem a esperança do Senhor. Amém. 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 Oremos Fazei ó Deus Todo-Poderoso Que nunca nos separemos de vós Pois nos concedeis alegria De participar da vossa vida Por Cristo nosso Senhor Amém Agora gostaria de convidar aqui Os nossos aniversariantes A Rede Vida E a Paulo's Editora Querem presentear os casais aniversariantes E hoje queremos Lembrar os aniversariantes casais Segura aqui Que estão aqui presentes Roberto, Mateus e Gisleine e Cristina Então parabéns a vocês Pelos seus 22 aninhos Completados hoje de casamento E gostaríamos de lembrar também Hoje de 29 anos de casados De Joaquim Darcy E também de Conceição Aparecida Então parabéns a vocês Um presente da Paulo's e da Rede TV, Rede Vida E também ao José Antônio Paladim e Maria de Mello Paladim Pelos seus 57 aninhos de vida Uma salva de palmas para eles Um parabéns Que Deus nos conceda Que Deus nos conceda Muita alegria Muita paz E vos acompanhe sempre Muito obrigado O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre cada um de vós A bênção e a proteção de Deus Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Permaneçam em paz E que o Senhor Deus Os acompanhe Uma boa noite E obrigado a todos Por terem estado conosco Nesta celebração eucarística E podemos agora Acompanhar O canto cantado Em espanhol E nesta noite Também tivemos alegria De ter aqui Os migrantes Peruanos e paraguaios Estar cantando com a gente Que vem lá de São Paulo Para nos brindar Com esta celebração eucarística Então acompanhemos Com muita alegria Um canto em espanhol Senhor Com a pequena vela Com a pequena espera Com a pequena assim Com a pequena 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 Acompanhe diariamente a Missa do Santuário da Vida, da Rede Vida, pelo livro mensal da Apáulos Liturgia Diária. Ligue para Apáulos e faça a sua assinatura 0800 1640 11 em horário comercial. Liturgia Diária é um grande bem para quem deseja estar diariamente junto de Deus.